Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar na metade Se me ouve em eu dar Se você quer jogar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando querer Só quero que você seja feliz Com você e mim Enquanto essa verdade pode dormir Com você e mim Enquanto perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Se tem outro meu lugar Se você quer jogar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando querer Só quero que você seja feliz Com você e mim Enquanto essa verdade pode dormir Com você e mim Enquanto perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim E a qualidade da Império do Sol